Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Dado como carta fora do baralho rubro-negro para 2024, o atacante Wagner Love, pode passar por uma reviravolta na Ilha do Retiro, e renovar com o Leão por mais uma temporada. Pelo menos é o que garante o perfil, Caixa Preta Esporte Recife, que cravou negociações avançadas entre o atacante e o comitê gestor do clube pela renovação. Fato que chama atenção, é que o veterano, assim como os também atacantes, Wanderson e Gabriel Santos, tiveram suas saídas do clube anunciadas de forma oficial, no dia 1 de novembro, após não chegarem a um acerto quanto à readequação salarial. Informações de bastidores dão conta de que o rubro-negro teria realizado uma proposta muito abaixo do que o atacante e seu staff esperavam, e as negociações então foram encerradas. Os ganhos do atacante em 2023, estariam na casa dos 180, a 200 mil reais mensais, e a proposta rubro-negra teria sido de menos da metade desses valores. Tanto o Leão, quanto o Wagner Love inclusive, postaram mensagem de despedidas, em tom de agradecimento. Desde então o veterano que parece nem pensar na aposentadoria, virou alvo de várias equipes de todas as divisões do futebol nacional, como, Vitória, Guarani, Joinville, e até dos rivais recifenses, Náutico, que formalizou proposta pelo atacante, e o Santa Cruz, que realizou sondagens, mas não acertou com nenhuma das equipes. O fato da família estar adaptada em Recife, inclusive, os filhos em idade escolar, pesa para que o jogador dê prioridade à sua permanência na capital pernambucana. Caso realmente renove com o Leão, Wagner Love irá para a sua terceira temporada com a camisa rubro-negra. Ao todo, com a camisa rubro-negra, foram 76 jogos disputados, com 30 gols marcados e 11 assistências. Em 2023, foram 59 jogos, com 23 gols, e 10 assistências anotadas. E aí, torcedor rubro-negro, você é favorável a uma renovação com o atacante veterano Wagner Love? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.